Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. Paulo Guedes celebrou os números do PIB divulgado pelo IBGE ontem, que mostram um crescimento de 7,7% da atividade quando comparados ao segundo trimestre de 2020. Sofrendo os efeitos da pandemia, o segundo trimestre observou uma queda de 9,6%, de maneira que a gente ainda está longe de restaurar os níveis pré-pandemia. Quando colocados numa ótica de mais longo prazo, nosso atual nível de atividade se encontra 7% abaixo do pico atingido no primeiro trimestre de 2014. E quando a gente considera os índices de desenvolvimento medidos pelo PIB per capita, a gente vê que o Brasil retrocedeu 10 anos e encontra-se hoje em níveis de 2009. Isso está longe de ser a terra da fantasia que Guedes quer pintar para a sociedade. Mesmo assim, o ministro já vem utilizando isso como uma justificativa para a extinção do auxílio emergencial a partir de 2021, muito embora mesmo o Fundo Monetário Internacional tenha alertado o Brasil para a importância de manter os estímulos fiscais na tentativa ainda de não desrespeitar o teto de gastos. E essa tem sido exatamente a tentativa de Guedes, de encontrar formas de pressionar o corte de gastos por meio de gatilhos no ano que vem para forçar o Congresso a aprovar as medidas que são necessárias. Na visão dele, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. A postura de Guedes entra em flagrante contraste com aquilo que vem ocorrendo no mundo afora, que é uma mudança radical na maneira de se compreender a política econômica, em particular a política fiscal. Os bancos centrais injetaram trilhões de dólares mundo afora e relaxaram muito aquilo que os economistas chamam de restrição fiscal do Estado. Ou seja, a ideia de que o dinheiro acabou, a ideia de que o Estado precisa restringir os seus gastos àquilo que ele consegue arrecadar da economia. O resultado tem sido uma mudança radical de pensamento econômico, em particular a postura prática dos economistas. A indicada para a Secretaria do Tesouro, a economista Janet Allen, até recentemente presidente do Banco Central norte-americano, fez um discurso entusiasmado em favor de priorizar a atenção do Tesouro, às famílias, aos empregos, à renda e à descoberta do potencial de cada americano. Um discurso típico de estadista e Allen deixou muito claro o poder que o orçamento público tem de proteger a economia e disse que não medirá esforços para priorizar aquilo que importa mediante a mera estabilidade ou o crescimento da dívida. A gente não pode esquecer que uma crise com os recortes da pandemia é intensiva em política fiscal. A gente vinha vivendo um mundo que era muito concentrado no poder da política monetária, porque a política monetária tem essa capacidade de disciplinar a atividade econômica colocando limites via taxa de juros. Você faz uma seleção, por meio dos juros, de quem pode atuar na economia e quem não pode. Em particular, no que diz respeito a quais projetos de investimento são financiados. E não nos esqueçamos que os investimentos determinam o emprego das pessoas. Então, a gente vivia num modelo em que a taxa de juros impunha esses limites e a política fiscal dava aquele suporte para impedir que a dívida do Estado crescesse muito. As taxas de juros já vinham caindo no Brasil desde 2015, reforçadas por um aumento do desemprego, bem como com a reforma trabalhista, que vinham derrubando essa taxa de juros, e a pandemia fez esse processo se acelerar e a gente bateu em mínimas históricas, em que os juros se encontram a 2% ao ano. Numa situação como essa, em que nós temos uma paralisação parcial da atividade econômica, um desemprego muito elevado, é a política fiscal que tem a capacidade de tirar a economia do buraco. Porém, não é qualquer política fiscal. Então, essa semana, no Fórum de Economia da GV, no primeiro encontro que ocorreu na quarta-feira, um painel de economistas como Mônica Debole, André Lara Rezende, Nelson Marconi, o próprio Manuel Pires e o professor Bresser Pereira discutiram essa sugestão, essa proposta feita pelo professor Bresser no valor econômico de criar um mecanismo de financiamento dos investimentos em infraestrutura por meio de um arranjo, segundo o qual o Banco Central compraria títulos da dívida do Tesouro Nacional até 5% do PIB, para serem usados exclusivamente em gastos com investimentos em infraestrutura. A gente está falando aí de milhares de obras paradas, saneamento básico, principalmente aquilo que é dirigido a toda infraestrutura de saúde. Então, seria um gasto diretamente focalizado na retomada da atividade econômica por meio daquilo que a própria teoria e o que os dados evidenciam são os melhores gastos que existem. Porque são gastos que têm um efeito de longo prazo, eles melhoram a atividade, eles melhoram a produtividade e, simultaneamente, melhoram o bem-estar das famílias. No final de 2019, o André Lara Rezende já havia sugerido a criação de uma agência autônoma do investimento que seria regulada pelo Conselho Monetário Nacional e teria algum mecanismo de controle democrático para fazer a seleção desses investimentos em infraestrutura. O Brasil precisa, anualmente, de cerca de 4,3% do PIB que sejam investidos pelo Estado. A gente tem, ultimamente, nos últimos 10 anos, pelo menos, investido menos na metade disso. Então, essa seria uma maneira de você canalizar recursos para atividades que tenham retorno social, vamos dizer, comprovado. Certamente é algo que todas as abordagens empíricas já comprovam, que gastar com saneamento é um dos melhores gastos que tem. Gastar com infraestrutura também, em geral, é excelente porque melhora muito a vida e a trajetória da economia no longo prazo. A questão é saber se existe esse espaço na nossa atual economia política. É cada vez maior o consenso entre os economistas de que é preciso dilatar o espaço de estabilização do problema fiscal no Brasil. Ainda que se queira que o teto do gasto seja efetivo, se nós respeitarmos o teto do gasto, a gente terá que, em 2021, fazer uma redução de 8,4% do PIB em termos do gasto público, para que a gente consiga respeitar o teto de gastos. Porque impor uma queda deste tamanho é, literalmente, abrir a porta da frente para a crise social. É inviável o funcionamento do Estado com ajuste fiscal deste tamanho. Então, é inevitável que nós encontremos uma maneira de contornar esse problema. E é isso que o Paulo Guedes tem se demorado muito em fazer por esse apego ao teto de gastos. Paulo Guedes não dá qualquer sinal de atender a boa nova. Será que ele terá, em breve, a sua estrada para Damasco, que, como Saulo de Tarso, teve que cair do cavalo e enfrentar uma cegueira momentânea para poder enxergar a luz da verdade? Ou será que Paulo Guedes insistirá no seu dogmatismo em defender um sistema que já mostra toda a sua iniquidade, mesmo em face da crise de maior calamidade que nós vivemos nos últimos 100 anos? Eu tenho poucas esperanças de que Guedes tenha o seu despertar do dogmatismo fiscal em que ele está aprisionado, agarrado à âncora fiscal do regime de teto de gastos, e ele enxergue a necessidade de colocar toda a sociedade dentro do orçamento. E mudar a postura de pedir paciência para o povo que tem fome e precisa de renda? É possível que Guedes sofra a sua conversão na sua estrada de Damasco? Eu acho mais provável ainda, infelizmente, que um camelo passe pelo fundo de uma agulha. Bom final de semana para vocês e até mais.